Fala moçada, vamos lá, vamos colocar a Tiger Sport 660 no trânsito de São Paulo. E olha, não é nem hora do rush de manhã e nem hora do rush à tarde, é simplesmente mais ou menos umas 11 da manhã. Estou indo encontrar uns amigos para bater um papo, almoçar com eles e aí eu resolvi como tinha que sair aqui da Zona Leste de São Paulo, fazer esse trajeto que apareceu no mapa, ir até a Zona Oeste, então atravesso a cidade de um lado para o outro, estou saindo mais ou menos da Vila Matio, de Guilhermina, indo para Lapa. Como vocês podem ver aí, a gente tem que usar muitas vezes a faixa do ônibus, a Rádio Leste é estreita, esse pedaço não é nem tanto, olha o radar, radarzão ali já, então hora de começar, sair da faixa do ônibus, infelizmente é que é assim, mas em muitos países europeus é permitido andar na faixa dos ônibus, porque as motos se mandam, elas andam, elas não ficam acumulando um espaço, não ficam paradas, é muito melhor liberar a faixa do ônibus para as motos do que proibir, sendo que tem outro lado bom dessa moeda também, as motos não se arriscam trafegando, zigzagueando entre os carros, que beleza, é tudo parado. E aí a Tiger, que é o objetivo do nosso vídeo, tá aí, firme e forte, seguindo as motocas, seguindo os scooters, é óbvio né, em outro vídeo eu falei que ela parecia uma Lander tocando, e parece mesmo, a moto depois que saiu da inércia, ela fica levíssima, é uma moto muito fácil de tocar, contornar, abreagem assistida, ajuda muito no dia a dia, abreagem é molinha e tudo mais. O guidão não é tão largo assim, tava reclamando ali uma assombração, que em São Paulo todo mundo tá acostumado a andar entre os carros da última faixa, que é essa aí, a última faixa da esquerda, e o cidadão buzinando lá do outro lado, querendo abrir espaço na faixa da direita, o que acontece, carro do meio começa a te pressionar aqui, então é aí onde acontece essas merdas, então essa galera cara, eles querem arrumar espaço onde São Paulo já acostumou, tá tudo errado. Bom, tô aí no conhecido Minhocão, elevado Costa e Silva, um pouco de paz, atravessando aí, vendo as pinturas dos prédios, e a gente vai seguindo até chegar no trânsito do outro lado de novo, então, vamos que vamos, o objetivo era esse mesmo, né, falar sobre a drive, e o seguinte, ela se comporta bem mesmo, óbvio, se tiver com scooter, uma NMAX 160, uma CG, você vai fazer o que quiser, colocar ela nas costas, aí pro lado, pô, aqui é difícil? Não, é fácil, mas tem que lembrar que é uma moto grande, é uma moto de porte, ela não é tão larga, isso ajuda bastante, como eu falei antes, a embreagem assistida ajuda muito, porque deixa levinho, aí no trânsito, aí dá sentido, já quase chegando na Lapa, né, então é uma moto muito fácil de contornar, muito fácil de conduzir, e isso ajuda muito no trânsito, então é uma moto, sim, que daria pra usar no dia a dia, exceto São Paulo, né, que evitamos andar de moto de alta cilindrada, ou mais visada, porque em São Paulo, a gente evita usar motos no dia a dia, chegamos no number one aí, hambúrguer, conhecidíssimo aí na Lapa, a bichona aí, o que eu tava dizendo era que em São Paulo, vou conhecer um pouquinho o number one por dentro, rapidinho, passar um pouquinho o vídeo aceleradinho aí pra vocês, uma lanchonete que vale a pena conhecer, seja de noite, seja de dia, na hora do almoço, é bacana, é uma lanchonete que remete aos anos 50, bem caracterizada aí, muito boa, os hambúrgueres e os pratos deles também são muito bons, e hora de voltar, almocei com os amigos, bati um papo, vamos que vamos, hora de voltar, trânsito, trânsito tem mais de volta aí em São Paulo, o que eu tava falando de moto grande em São Paulo aqui, olha que interessante aqui, o cidadão fazendo o que, dá uma olhada, vou dar até uma rebobinada no vídeo, rebobina aí, opa, tava ali pensando na aula de física, dá lá pra onde o cara tá olhando o capacete simplesmente cruzando duas faixas, mano, vazio, então, observação, quanto mais trânsito, mais protegido você está, quanto mais parado está, mais fácil andar de moto, quando tá tudo aberto, cara, o pessoal tá tudo lá nos atos, tudo viajando, pensando na morte da bezerra, opa, apareceu no vídeo aí, deu uma passada na Triumph, na barra funda, olha o cidadão aqui, não deu nada, cara, cortou pela direita, cara, é um puta pau, cara, é isso, agora ficou lá pra trás do trânsito, essa é a cena de carro aí, e vamos aí pegar a marginal Tietê, caminho da ida, foi o corredor leste-oeste, e agora, o que eu tava falando lá e fui interrompendo conforme a dinâmica do vídeo ia acontecendo, aqui em São Paulo, com moto grande, você não pode ter muita rotina, se tiver rotina certinho, uma hora, alguém vai ter rotina também, vão te seguir e vão te levar a sua moto, então, coisa importante, é seguro, algo que não está barato mesmo no mundo das motocicletas, nem dos automóveis, ainda mais que tudo aumentou, seguro, impostos, via tudo no mesmo balanço, seguindo a ambulância aí, às vezes na marginal isso aí acontece, eles também tentam usar a faixa da esquerda, e aí a coisa fica complicada, mas aí tem hora que você consegue se desvencilhar, segue a vida, todo mundo fica engavetado, às vezes atrás de algum ambulância, bom, uns pedaços da marginal aí, estão bem livres, show de bola, isso ajuda também a dar uma relaxada, e bacana também a cada game, show de bola, pela Mercedes, mas anda um pouquinho, depois trânsito, olha que bacana, já tive uma décima, tracer da Yamaha, muito louca, pontada na base da MT-09, que motinho, show de bola também, olha lá do outro lado galera, dá uma olhada, setinha apontando, dois cidadão, sem placa motoca, cara, você tem que ficar ligado, o que acontece, está uma tracer aqui na frente, uma tria aqui atrás, o cara saiu da pista lateral, e veio para a pista central, aí a motoca sem placa, que beleza, então é difícil cara, dá uma olhada aí na setinha, tem que ficar 200% ligado né, a motoca da tracer seguiu a viagem ali, eu aqui já tirei um pouco a mão, fiquei observando, e os caras saíram, e seguiram o vídeo, bom, voltemos ao trânsito, já chegando aí na zona leste, quem já está subindo o viaduto aqui, dá para ver o clube do Corinthians na esquerda, trânsito de novo, para acessar o viaduto Alberto Badra, e é isso, o trânsito em São Paulo, é uma constância, ultimamente em hora de rush, elas existem dentro do contexto, mas não tem mais horário em São Paulo, e esticadinha aí no final, para ficar feliz, e aproveitar essa pistola livre, falou vermelho, isso também é uma constância na cidade, o cidadão também passou aí, com uma moto de cilindrada grande, sem placa, passou direto, vai passar outra aqui também, isso é o dia inteiro, galera, um abraço, é isso que eu queria falar da nossa querida Sport 660 na cidade, como vocês viram aí, a gente falou de vários assuntos, mas deu para ver como que é a tocada da bichona, se sai muito bem, tranquilo, 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 um abraço, e até o próximo vídeo.